Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês o equipamento, eu tô com a Hidden Blade com 576 de ataque e 35% de afinidade, galera. É uma arma do Nargakuga, né? Eu tô com o set do Xenogre aqui, galera, com Latent Power mais 2, Speed Sharpening pra afiar minha lâmina mais rápido, item Use Up pra durar mais aí os itens que eu utilizar, Thunder Attack mais 1 que está como inútil, né? E o Taunt ali, né? O Taunt é uma skill negativa que o monstro vai ficar mais atento em mim aí, né? Vamos lá, galera, a gente vai pegar uma quest bem básica agora, né? Eu tô vindo com essa arma aí bem bruta, mas a gente vai pegar uma quest bem básica. Temos aqui o Daren Moran, porém, eu não vou caçar ele agora, porque a gente caçou um faz pouco tempo, vamos caçar aí um Gendrome e um Quezo, né? Vamos lá, galera, vamos caçar o Gendrome e o Quezo. Deixa eu comer aqui alguma coisa aqui pra melhorar a minha defesa contra a Thunder, né? Que eu tô mais preocupado aí com o Quezo do que com o Gendrome, né, galera? O Gendrome aí não tem tanta preocupação assim, né? Mesmo ele estando no modo Outbreak, ainda assim é um monstro razoavelmente fácil mesmo. Eu tô com essa armadura muito forte, né? Eu vim aí com a armadura do Xenogre pensando no Latent Power, né, galera? Quando eu ativar ali o Latent Power, eu vou aumentar mais ainda a minha afinidade. E aí os golpes dessa Long Sword eu vou ficar praticamente 100% afinidade aí, né? Vamos lá, vamos pegar aqui. Sempre que chegar aqui nesses mapas, né, Sunken Hollow, Volcanic Hollow, se for quest de Low Rank, já fala aí com o tiozinho pra ganhar itens de graça. Ó, eles davam aqui no Barry também. Acho que todas as quests, se eu não me engano, de Low Rank que tem monstro frenzy, né, eles dão aí no Barry, né, pra ajudar a dissipar aí o... Esse problema, né, que é o vírus. Vamos lá, galera. O Gendrome eu sei que tá no mapa logo aqui abaixo. Seria ele no mapa 2, né? Então vamos lá encarar o Gendrome, galera. Deixa eu parar aqui o Mighty Seed. Cadê ele? Pô, já tava ali no cantinho já, já tava me vendo já. Pô, enquanto ele faz a pequena apresentação dele, já vou usar o Mighty Seed. E vou marcar ele, né? Tempo dele falar, ó, estou aqui. Opa, deixa eu ver se eu consigo carregar um charge aqui. É, só que não. Olé. Beleza, tem que tomar muito cuidado que esse monstro é muito pequeno, galera, né? Na verdade, ele não é um monstro forte. Vocês vão ver que aí não vai demorar muito. Certeza. A não ser que eu continue errando ele, né? Peraí, opa, peraí, acho que dá pra dar um charge aqui, hein? Um, dois, dois, dois só, porque eu vi que ele tava se recuperando já. Agora deu certo, ó. Agora que ele ficou um pouquinho mais nervoso, ele não recuou não, né? Ele quis vir me atacar. Aí levou um charge level 3 aí, vem na cabeça. Opa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá aí, ó, certinho, foi enganado. Tá tentando lurar ele ali pra bar... Opa, peraí, peraí. Eu diria que ele já está praticamente morto, galera. Eu vou dar dois charges aí, bem na cabeça dele, né? Vamos ver se eu consigo acertar a mira aqui direitinho. Acho que tá no ponto. Dois, três... Não posso errar o tempo aqui. Vou dar um golpezinho de stun ali. Aí, subquest feita. Subquest era quebrar a cabeça dele, né? Acredito que esse monstro aí já tá praticamente... Ó, falei? O Gendrome aí, galera, ele é um pouquinho mais aí que um mob normal, né? Na verdade. Acho que se eu brincar em um Yopray de High Rank aí, tem mais HP que ele já, né? Beleza, vamos afiar aqui a minha lâmina. Esse bicho tá bem insano aqui, ó. Ainda bem que eles me bateram, né? Não soltaram ele um debuff, né? Opa. Tirar ele de perto ali do... Aquele lugar, que senão eu vou perder o Carve. Nossa, errei isso? Peraí. Agora eu acertei o rabo dele ali também. Vamos ver se eu consigo carregar aqui. Ai, caramba, apertei o botão errado. Opa. Aí, dá pra acertar dois hits. Maravilha. Onde você vai, Gendrome? Onde você vai? Volta aqui. Volta aqui. Ai, caramba. Fuguei em prea aqui. Nossa, que belo leque ele me deu agora. Nossa, ainda me expulsou do mapa. Eu fui dar uma charge... A charge não, um ataque normal. Ele só foi pra trás ali e... Opa. Já era. Ah, aproveitou a chance pra fugir, ó. Bom, não vou alcançar mais ele aqui. Eu acho que ele vai ali... Ah, não, já foi já. Já foi pro mapa 9. Acabei de ver ali que eu tinha esquecido de deixar a telinha grande, né, galera? Mas tudo bem. Vocês estão vendo ali no mapa. Ele tá lá no mapa 9. Ele foi dormir. Eu vou chegar lá, vou dar um charge. Provavelmente já vai ser finalizado aí o Gendrome. Ele já tá muito fraco, né, galera? Muito fraco mesmo. Ele é um monstro fraco, né? Ele é um dos primeiros monstros aí. No caso, seria um dos primeiros monstros que a gente enfrentaria, né? Porém, como aqui tem outros monstros aí que estão como os fracos também, a gente acabou enfrentando o Velocidrome, né? E não o Gendrome. Pronto. Problema resolvido. Um monte de gameplay aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar esses carves. Sai daí, gameplay. Enquanto que o gameplay estão olhando pro Joe ali, tá bom. Opa. Pera aí, pera aí. Vou pegar mais um item aqui. Tá bom. Tá bom já, Gendrome. Quer dizer, gameplay. Bom, vambora. Deixa eu só fazer uma coisa, galera. Vou ver se eu consigo superar esse vírus, né? Antes de ir embora. Lembrando que não é só o... Nossa, meu acerto tá ali debaixo. Será que eu vou conseguir superar esse vírus? Eu não quero que o Queso chegue e eu esteja com o buffo negativo, né? Não ia ser nada legal, não. Aí, maravilha. Consegui o Ricko superar, é só isso que eu queria mesmo. Só pra não ficar com... O buffo negativo, né? Senão eu ia tomar um... Se bem que eu acho que eu não ia tomar um belo dano não, porque eu tô com a armadura do Zinogre, né? Olha lá os... Gameplay. Galera, eu acho que o Queso nasce ali na caverna. Olha lá, ele já chegou no mapa já. Então, não tô lembrado exatamente o que mapa que ele nasce. Vamos ver se ele tá ali na caverna. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho uma afiaçãozinha azul pequena, né? Então já vou dar uma afiada aqui também. Vamos recarregar aqui o Mighty Seed. Preparar aqui aquela paintball, né, galera? Vamos marcar ele aí. Dá uma olhada aqui. Opa, agora... Vamos mudar aqui pra tela grande, né? O pessoal aí tem comentado, né, galera? Que quando fica a tela pequena é meio ruim pra ver aí quando você tá no celular, né? Dependendo do tamanho da tela aí de alguns celulares. Bom, deixa eu ver se ele tá aqui nesse próprio próximo mapa. Cadê você? Bom, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma acelerada até eu encontrar aí o Queso, então, né? Então nos vemos aí até eu encontrar o Queso. O Queso Opa, eu ouvi um barulho agora, galera. Aí está o Queso. Finalmente, né? Vocês viram aí que ele... Que eu rodeei o mapa inteiro, galera. Eu realmente não lembrava aí onde o Queso começa. Né? E não sei por que ele não estava nesses dois mapas aqui. Acho que é o mapa que ele mais fica, né? Que é esse aqui. E a caverna ali, né? Opa, vou aproveitar pra dar um charge aqui. Ainda pegou, ó. Tentou fugir, mas ainda pegou. Deixa eu dar esse... Esse charge aí enquanto eu marco ele. Ah, tentei soltar antes dele gritar, mas não deu muito certo, não. Mano, esse Zaltaroth está insano. E o bichinho está doido. Opa, pera aí. Segundo golpe. Vou dar aquela cutucada aqui na cabeça. Não pegou em crítico, mas está bom. Vamos lá. Opa. Aí, é tudo o que eu queria. Vamos tentar montar ele aqui, né? Beleza, acertei a asa dele, né? Ai, caramba. Era o ângulo um pouco errado ali, galera. Pera aí. Pode ir. Hum... Agora está um ângulo meio ruim aqui pra poder pular, né? Vamos ver se eu consigo acertar a pontinha aqui. Ai, caramba. Acabou fazendo o charge, né? Pelo menos impedimos ele de fazer ali. Pera aí, pera aí, pera aí. Ai, caramba, não. Acho que esse ângulo aqui não vai ser nada legal, não. Opa, pera aí. Não, não. Fica aí, fica aí, queijo. Fica aí. Fica paradinho aí, por favor. Isso, perfeito. Passo por cima do seu golpe mesmo. Beleza. Nossa, já começou gritando. Pera aí, vamos bater aqui. Isso, você... Enquanto ele está girando, está bom. Tá. Eu sei que falta pouco, mas ainda assim eu vou parar, porque só o grito ali já... Empurrou bastante, né? Não quero perder isso aí, não. Mano, sai daqui, Autoroth. Um, dois, três... Beleza. Nível três. Vamos dar mais um. Raspou ali na asa dele, né? Mas o importante é que a gente dê um dano. E vai transformar em Apex. Deixa eu me livrar desse Autoroth aqui, que está incomodando já, galera. Deixa eu preparar aqui a Poison Knife, né? Agora a gente começa a dar o dano nele. Queijo parece que colocou um batom ali, né? Olha lá, galera. Ele fica com a boca meio roxa ali, né? Colocou um batom e está pronto para a luta agora. Vamos lá. Não? É. É melhor confirmar o meu dano. Olha lá, galera. Eu não tomei quase nada de ataque... De dano, né? Eu estou com a armadura do... Do Zinogre, né? Que é um monstro bem forte aí de Thunder também. Então eu tenho bastante defesa para Thunder, né? Olha, eu tenho sorte agora. Agora eu vou dar muito crítico. Provavelmente minha arma deve estar quase 100% de crítico. Olha lá, ó. Ataque crítico. Vamos, vamos. Crítico de novo. Crítico de novo. É muita apelação aí você vir com as armas do... Nargacuga. Já são armas que tem uma... Opa, peraí. Está próximo aqui. Vamos bater ele por cima aqui, então. Mais crítico. Até o ataque de cima aí foi crítico. Opa. Ah, beleza. Deixou ali um pouquinho do status do... Do Frenzy, né? Um pouquinho do vírus. É, não consegui sair fora, mas ainda estou tomando pouco dano, mas... Já tenho que tomar cuidado, né? Não, 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 não. Nossa, me acertou. Agora a situação está um pouquinho preocupante, galera. Calma. Nossa senhora. Peraí, vou ficar quietinho aqui, que eu estou invencível, né? Lembrando que se você ficar parado ali, você fica com o Teve Invencível, ele tentou me combar ali, hein? Quase conseguiu. Vocês veem, né? Eu estou subestimando o monstro aí. Ele falou, ah, é? Então toma aí, ó. Ficar me subestimando? Ah, não. Não, esquivei para o lado errado. Paralizado de novo. Está querendo combar, né? Ainda bem que soltou o grito aí. Antes, eu não tomo esse grito, né? Vamos lá. Ah, você queria ir para trás ali. Tá, ele vai mudar de mapa. Não vai dar tempo de eu superar esse vírus. Então vamos usar aqui o No Berry para diminuir a barra ali. Vamos afiar a lâmina também. Deixa eu ver aqui onde ele vai primeiro, galera. Ele demora um tempo aí para decidir, né? Qual mapa que ele vai. Provavelmente ele vai vir para a caverna. Ou ele vai ir para o mapa lá de baixo. Espera aí. Olhando aqui na tela de Toche. Não, beleza. Ele está indo lá para o mapa de baixo mesmo. Então vamos lá, galera. Vamos atrás dele. Vamos tentar superar esse vírus aí. Lá está ele, ó. Descendo ali. Ele está carregando um golpe ali. Espera aí. Vamos olhar aqui de longe. Um raio só. Parece que vai a tela toda. Não lembrava que é a tela toda. Está aqui mais ou menos na diagonal. Vamos lá, ó. Precisa o raio passar. Vai tentar de novo, não? Vamos aqui. Espera aí, espera aí. Vou carregar aqui. Um, dois, três. Nossa. Bom, não sei se eu vou acertar a perna, mas vamos tentar. Errei a perna. Acerto o giro. Errei o giro também. Aí tomei o choque. Ah, não. Não, espera aí. Aí você está querendo demais. Vamos diagonal aqui e depois... Beleza. Tomei as posições certinhas ali para escapar do golpe dele, né? Dar um golpe puro aqui. Sai fora. Vamos confirmar aqui um dano na cabeça dele. Nossa, já quebramos ali. Ótimo. Acho que agora eu já supero o vírus. Vamos ver. Superei o vírus. Opa, vai ficar parado. Vai tomar mais um no level 3. Dois. É, não pegou em crítico, mas ainda assim o charge level 3 é muito dano e ele já está morrendo já, né, galera? Deixa eu ver se eu consigo impedir ele de sair fora. Não. Não foi dessa vez, né? Bom, onde ele dorme eu sei, né? Onde ele dorme, ele dorme na caverna, né, galera? Lembrando que o queijo ele dorme no teto, né? Deixa eu... Vamos subir aqui. Vou me preparar aqui. Antes de entrar na caverna, galera, eu vou... Acho que eu vou capturar esse queijo. Deixa eu preparar aqui, ó. O... Eu tenho o Balsy Bomb ali para derrubar ele, né? Então eu vou fazer um... Uma coisa interessante aí, galera. Vamos esperar ele dormir. Espera aí. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele chegou lá no mapa 3, como vocês podem ver. Está marcado ali, ó. Ele é um bicho que demora um pouco para se preparar ali, para dormir e tudo mais. Tem monstro que mal chega, desce e já vai dormir, né? Ele dorme num lugar específico também, né? Como todos os monstros, mas no teto. Vou brincar aqui de charge por enquanto. Estou esperando ele ir um pouquinho para o lado da caverna ali. Para ficar seguro a gente poder entrar, né? Ele ainda está bem próximo ali da entrada. Vamos lá, galera. Eu acho que agora já é o suficiente, já. Olha ele lá, ó. Ele ainda não está dormindo. Espera aí, espera aí. Vou baixar aqui para não chamar menos atenção. Olha lá. Está se preparando. Beleza. Torceu a cabecinha ali, já era. Está dormindo. Então vamos fazer uma estratégia aqui para capturar ele. A gente coloca aqui uma Pitfall Trap. Pode ser uma Shock Trap também. O queijo também cai na Shock Trap. Balsy Bomb para derrubar ele bem na Trap. E a gente captura ele, né? Por sorte ali, os gameplays ali não estão atrapalhando. Está aí, ó. Pode tacar no chão. É só apertar o botão ali para tacar a Trunk Bomb, né? Eu não preciso colocar para frente. É só apertar o botão, ele taca aí a Trunk Bomb para baixo, né? Aí pega aí no monstro que estiver próximo de você. Vou aproveitar para pegar uns minérios, né? Enquanto os gameplays só estão reclamando ali, está bom. Nossa, só dois minérios aqui, pobreza. Está aí. Finalizamos aí essa quest básica, né, galera? Eu fui com uma arma até bem forte para uma quest básica. Eu podia muito bem ter guardado essa arma aí para uma quest mais forte, né? Mas não tem problema não, né? Eu vou ficar variando de armas aí, mas eu posso muito bem repetir, né? As armas. Não tem problema nenhum. Vamos lá. Peguei aqui os Charms. Nossa, peguei bastante Charm ali, né? Frenzy Shards também, né? Que são monstros Frenzy. Deu bastante Talismã. 4 de Expert. Last in Power mais 8. Eu já tenho Last in Power, na verdade, com 10, né? Seria aí o item Use Up, né? Hum, beleza. Tá aí, não deu nada mais de especial. Então vamos voltar aqui para a vila, galera. Vamos voltar para Valhabar. Vamos ver se tem alguma coisa interessante, que eu acredito que não vai ter, né? Que foi uma quest que eu já liberei aí, já. É, realmente não tem mais nada aqui. Bom, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa caçada básica aí, né? Contra o Quezo e o Gendrome, né? O Gendrome e Quezo no modo Outbreak. Como vocês viram, é uma quest bem tranquila até por causa da arma, né? As armas do Nargacuga aí, elas são muito boas, né? Se eu não estou enganado, eu fiz a troca, né? Para pegar as partes de Nargacuga, eu troquei por partes de Zinogre. Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like aí, galera. E se inscreva no canal, caso queira acompanhar o restante dessa série. E outras que virão aí também, né? Nos vemos aí na próxima caçada, Hunters. Falou! Fui! 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 Obrigado.